Nem sabia que compartilhando aqui da Tinta Diamantes. Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, a mais um vídeo no canal do Nank Sancti Awakening, porque hoje nós vamos falar a diferença de ter quantidade e qualidade na sua conta, beleza? Vou falar também um pouquinho da minha experiência, logicamente, de como jogador free-to-play e as minhas perspectivas nesses dois pontos de vista, fechou? Pra começar, eu já tenho aqui quase o coques fechado, né? Eu só não tenho arpia no momento que eu estou gravando esse vídeo. E o que que acontece? Referente à quantidade, eu posso ter quantidade, mas lembrando, hein? Mesmo que eu tenha o coques quase fechado, não quer dizer que eu investi em todo mundo também. Então pode ter algum jogador que já fechou o coques, porém ele tem bem menos personagens jogáveis do que eu, porque ele preferiu em qualidade, beleza? E quais são os prós e contras, por exemplo, de termos qualidade? Pra começar, quando eu digo qualidade, são personagens bem upados. Vou mostrar pra vocês os meus mais bem upados. Ó, dando uma pincelada aqui rapidinho nos meus personagens, você vê aqui minha Atena, tá? 1, 4, 4, 1, 24 livros. Temos o meu Hypnos, que eu gastei aqui nele 32 livros. Temos o Thanatos, que eu gastei 38 livros, se eu não me recordo... Se eu não tiver errado... Ou de ser os que eu gastei 32 livros. Esses que tem na Arena de Honra, por exemplo, o Shaka, o Milo, por exemplo, eu só upei eles com full skill, vindo o Classe S deles repetido, ou na Arena de Honra, pra economizar livros. Aqui o meu mais bem upado é o Mu. Temos o Shura, que tá ok desse jeito. O Aphrodite ainda tá na sua estrada de ficar 1, 1, 5, 5. Meu Saga tá tenso, 1, 2, 2, 5, mas dá pra jogar mais ou menos. Meu Ayori não joga. Meu Shion ainda tá faltando espetada armadura pra eu upar as skills. Meu Doku tá até legalzinho, 3, 5, 3, 2. Meu Yorga também, 1, 5, 3, 2. Meu Kano tá... Mínimo recomendado, 1, 4, 5, 2. Meu Shiryu tá até legal, 4, 5, 2, 5. Faltando 1 aqui pra ficar 5, 5, 2, 5, que eu tô empolgado. Meu Shum tá na fome também, 1, 2, 4, 2. Meu Yorga, 3, 1, 3, 3. Ayakos, 1, 3, 3, 3. Saga Maligno tá o mínimo recomendado também. Meu Shum ainda falta upar aqui o corpo perfeito dele. O Boletão tá o mínimo recomendado. O Lune tá na fome também, 3, 3, 1. Esses são alguns dos personagens metas que eu tenho atualmente pra jogar. Como vocês puderam perceber, eu não tenho nenhum personagem, full 4, full 5, com as suas principais skills. Ou pelo menos bem pouco, né? Por exemplo, o Shura, seus principais skills, essas aqui, tá ok. Eu tenho uma autoridade legal de personagens pra jogar no PvP. A minha conta, ela fica menos geotiva por eu ter mais opções pra brincar no PvP. Então eu consigo montar várias estratégias com essa quantidade de opções que eu tenho. Porém, elas não são tão efetivas caso eu obficasse de quantidade e preferisse qualidade. Por exemplo, se eu obficasse do Faraó, eu gastei 6 livros. Do Lune, 6 livros. Saga Maligno, que eu gastei aqui 26 livros. Ayakos, que eu gastei 9 livros. Sei lá, já deu mais de 40 livros. Daria pra eu ter meu Tarnatus, talvez, 1, 4, 4, 5. Meu Diceus, 1, 5, 5, 1. Meu Cano, 3, 5, 5, 3. Meu Afrodite, 1, 1, 5, 5. Esses personagens, por exemplo, eles seriam muito mais efetivos no PvP, por exemplo, se eu obficasse de jogar com outros personagens. Isso sim, é investir em qualidade. Até mesmo em Atena, que tá fazendo muita falta essa terra de amor e paz aqui em nível 5, né? Pra quem não sabe, ela só fica custo zero com essa habilidade aqui em nível 5. Nesse momento, eu gostaria de perguntar pra vocês. E aí, vocês investem em quantidade ou qualidade? Pois, pelo que eu vejo, né, de até mesmo o Enkex, que eu faço aqui do canal, eu percebo que muitos, muitos jogadores preferem inconscientemente investir em quantidade. Quer até todos os personagens e depois reclama que os personagens deles são ruins, que quando eles vão jogar no PvP, eles enfrentam a galera tudo 5. E talvez quem que ele esteja enfrentando tudo 5 também é free to play, porém, ele investiu em qualidade. Investir em qualidade, se você tá querendo subir em rank mais fácil, não é a estratégia ideal. Investir em qualidade quer dizer que você tá querendo investir em um jogo que você não pensa em ser campeão, ser top rank, principalmente se você é free to play, beleza? Então, eu vou deixar aqui só como iluscação de fundo aqui, a minha formação de gelo. Então, é isso. Isso eu gostaria que vocês refletissem sobre qualidade e quantidade e o que vocês estão procurando na sua conta. Pra quem acompanha aqui no canal sabe que eu não faço questão de subir no rank. Eu prefiro ficar jogando com formações bem aleatórias. Eu brinco até mesmo com Adamantx, pretendo brincar com Tex essa semana, por exemplo, porque eu quero quantidade. E essa quantidade não quer dizer a mesma coisa que qualidade, porém, o que eu tenho de vantagem nisso? A maior variedade pra eu brincar aqui no PvP, se me importar se eu vou vencer ou não, beleza? Isso aí é muito importante que você tenha isso em mente, Porque se você tá querendo subir no PvP, você vai enfrentar a galera lá no topo com os up skills muito mais qualitativos, podemos dizer assim. E se você tá pensando nisso e tá querendo ter todos os personagens, você está jogando de uma maneira errada, penso eu. Agora, se você tá querendo realmente jogar no competitivo e abdicar de qualidade, é igual eu disse. Eu poderia talvez não jogar com o Faraó, poderia não jogar com o Lune, poderia não jogar com o Hayato. E jogar muito melhor ainda com o meu Cano de Gêmeos, muito melhor ainda com o Yoga Divino, que tá 3-1-3-3, poderia estar aí com as suas skills muito mais bem upadas, com um acento de status. E dando muito melhor do que ele tem atualmente, beleza? Então você tem que ficar ligado nisso daí. Então, na hora que você for fazer sua lista de preferências de personagem, na hora que você também for pensar assim, Ah, vem esse banner novo, mas será que esse banner vai fazer eu ficar competitivo? Ou ele só vai ser mais um aqui na minha conta? Pense nisso também. Ah, esse banner que eu vou pegar, eu vou ter suficiente, vou ter, melhor dizendo, recursos suficientes para upar ele? Porque, como vocês puderam ver, se você tá pensando, por exemplo, em upar SS, sai muito caro. Beleza, jogadores? Então, gostaria de saber aí o que vocês têm a dizer sobre esse meu ponto de vista também. Se vocês acham que eu estou coerente ou não, estou viajando na maionese em algum ponto de vista, comenta aí embaixo que eu gostaria de ouvir a sua opinião, porque nesse momento compartilhei o que eu acho com vocês. Agora eu gostaria que vocês compartilhassem comigo o que vocês acham também e qual é a sua forma de jogar. Você joga na forma quantitativa ou qualitativa, beleza? E se você tinha parado para pensar nisso também, você havia pensado assim, nossa, eu tô querendo pegar todos os banners, mas agora que você falou, eu tô pensando, realmente, eu não tenho recursos para upar todo mundo. Ah, eu tô pegando todos os banners, mas acaba que eu deixo a minha conta um pouquinho flopada, tipo, skills nível 3 como a sua. E eu tô querendo pegar, sei lá, lendário com a galera com as skills 2 e 3 e não com as skills 4 e 5. Comente aí embaixo que eu gostaria de saber a sua opinião também. Mais VIX5C, vocês estão ligados? Alguns indicados aqui nos cards, esses aí na tela. E claro, nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui!